A Europa fez eu me tornar um cidadão, e na Europa, graças a Deus, de certa forma, né, você aprende cidadania, coisa que aqui eu não tinha. Então, 15, 16, 17 foi a era, foi o momento que eu era agressivo, né? Eu fui pra Milão, fiquei um período em Milão, depois eu fiz a região da Toscana na Itália, e fui pra Roma, e a minha vida foi depois toda em Roma, mas fui em outros lugares, tal. Mas a Europa me educou, porque eu saí de um conflito aqui, que eu sofri até os 15 anos. Depois dos 15, aos 17, eu me tornei a pessoa agressiva, então eu não levava o desaforo pra casa mais. Não levava, as pessoas nunca bateram em mim, porque elas sempre apanharam. É, nunca apanhei. E nunca ficou enrolado em alguma coisa? Porque bater também pode levar pra... Nunca, nunca aconteceu nada comigo, Karina. Isso é uma providência divina? Isso é uma oração, isso é uma intercessão, isso é um movimento milagroso. Uma proteção. Uma proteção de Deus que aconteceu. Então, olhar assim pra mim, eu não sei te dizer qual foi o ano da minha vida, um ano muito difícil. Eu tive um ano difícil por perda de pessoas, mas não porque a minha vida não era uma vida agradável. Ao contrário, imagina, com 20 anos, 21 anos, eu vivia uma vida confortável na Europa. Eu passava no Coliseu, em Roma, no verão, à noite, e falava, cara, eu saí de Mogi das Cruzes, de uma cidade tão simples, de uma família simples, vivendo isso daqui. Era o ápice que uma pessoa poderia querer, sabe? E fazendo o que pra mim valia fazer. Porque a prostituição pra mim era rentável, não ia fazer um outro trabalho. Eu não tinha essa encanação, sabe? Hoje as pessoas trans tão vindo numa outra mentalidade, de trabalhar, de não ter dependência da prostituição. E eu não falo assim com a boca cheia, mas eu gostava daquilo. Então era uma unidade mesmo de gostar do que eu estava fazendo. Se não fosse Jesus, eu tava lá até hoje. Você usou drogas, bebidas? Sim, não fui usuário de droga. Mas eu consumia droga pra diversão. Porque é normal, né, de certa forma, nessa vida. Então eu ia sair pra discoteca, a gente usava droga sintética. Às vezes você tava dentro de casa, queria conversar, usava droga também. Então isso foi algo que foi acontecendo constantemente. Mas eu nunca dependi dela pra sobreviver. Eu dependi, sim, de sair à noite pra dançar. Porque às vezes a gente não percebe, Karina, a gente não tem clareza. Que na fala brasileira, ah, vamos tomar só uma cervejinha do brasileiro clássico, né? Toma uma cervejinha quarta, quinta, sexta e sábado. E ele não é alcoólatra, mas ele tá fazendo isso há 30 anos. Não, mas é só a nossa cervejinha. Não percebe que é uma dependência. Porque a gente não percebe que é uma dependência semanal. E a mesma coisa acontecia ali. Eu era usuário. Mas aqui, você era dependente químico. A gente vai olhar e fala, cara, mas o que acontecia dentro da discoteca? Existe um pensador aí que ele diz que a música faz com que a gente consiga ir pro transcendente. Isso é uma verdade? Porque você consegue esquecer do que tá acontecendo durante a semana. E através desse momento, você libera ali as suas tensões e preocupações. E eu fazia isso. Tanto que eu passei 12 anos fazendo isso. E aí você pergunta, você era feliz? Você era triste? Não, porque eu tinha esses momentos que você usa pra poder soltar tudo aquilo que tava acontecendo. Porque a música parece que transcende. Ela parece que vai te levar nesse lugar de redenção, de felicidade. Como é legal sair pra dançar com pessoas queridas e depois você ouviu boa música, vai pra casa, deita, dorme, passa um bom dia. Isso parece que é o padrão da nossa sociedade. Que vive nesse ciclo, né? No ciclo, porque tá buscando redenção. Tá buscando redenção nesse lugar. Eu tô chamando de redenção aqui. O que a gente poderia chamar? Fugir dos seus problemas. Buscar felicidade e tal. É o escapismo, né? Sim. A pessoa escapar até de perceber a própria realidade e vai se distraindo. Que é, eu acho que é, é um dos grandes vilões hoje da fé. Até pros cristãos. É que os cristãos estão perdendo fervor, estão perdendo a presença mais forte do Espírito Santo. É a sensibilidade por conta de tudo isso. São as brechas. As brechas, né? É porque produz a mesma coisa. Imagina, você vai num ambiente onde tem um cantor famoso, tá? Um ambiente que proporciona isso. Você tem euforia, liberação de dopamina, tudo. E você precisa daquilo ali. Mas você precisa daquilo ali e não no Deus que é capaz de te dar todas essas coisas a todo momento. É. É. Aí a gente não precisa de gotas. A gente precisa dele. É. Mas a gente se contenta com isso, porque a gente entra no mesmo lugar. É. Acaba acontecendo isso. E aí, Karina, então eu não tive esse momento de sentir que a minha vida era um fardo. Mas, eu sempre tive uma crise. A minha crise era, eu sei que Jesus é real. E eu sempre tive uma questão muito, muito clara. Eu sou muito espontâneo e eu não consigo lidar muito com a mentira, com o engano. Tanto que o meu maior desafio hoje é lidar com o pensamento, porque eu falo muito o que penso, sabe? Sem filtro, assim. Agora, imagina eu estar numa roda com os amigos, travestis e pessoas e tal. A primeira coisa que eu dizia é que se a gente morrer aqui, todo mundo vai para o inferno. Porque Jesus é real e ele é a única salvação que nós temos. Eu fiz isso a vida inteira, Karina. Inteira. Inteira. Não consegui fugir. Então, quando eu ia colocar minha cabeça no travesseiro, eu lembrava. Oh, Jesus, me perdoa. Porque a gente está pensando num período onde o ambiente aqui, filosófico, ele estava se aproximando. Não tanto quanto é hoje. As teologias como nós temos hoje. Teologia queer, teologia LGBTQIA+. A teologia negra, feminista, como nós temos. Revendo o texto das escrituras, que para nós protestantes é muito importante. Elas tinham menos força e a rede social estava vindo nesse embalo, começando a fundamentar as pessoas de uma base teórica de Deus te aceita sim, porque Deus é amor. Lidando com a palavra fora do seu significado real do que o autor tentou dizer e colocando aquilo que eu acho que o texto tem que dizer. E aí, lá não era tanto assim ainda nesse período. Já tenho 11 anos de convertido. Então, não era assim. E aí, eu tinha esse conflito e passava para as pessoas. Mas esse conflito ia chegar um momento que não ia dar mais para se sustentar, porque Deus, ele viria ao meu encontro. Você teve medo, temeu pela sua vida em algum momento desses ou não? Antes da cirurgia, depois da cirurgia ou a cada encontro? Vocês não têm... E é uma coisa que fica na minha cabeça. Você não tinha medo de encontrar algum maluco na tua frente? Karina, assim, eu só fui assaltado na Europa. Nunca fui assaltado no Brasil. Eu pensava que, tipo... Que você corria o risco de vida, você não pensava nisso? Nunca pensei nisso. No máximo, eu poderia pensar que aquilo ali poderia fazer parte. Mas, Karina, eu nunca vivi um ambiente de risco. Dentro das devidas proporções, para uma pessoa que vive uma vida normal, é um ambiente de risco. Mas, dentro daquilo que eu vivia, eu nunca me coloquei numa situação que me colocasse em risco. Até porque eu conseguia lidar muito bem com o outro. Eu nunca, depois que eu conseguia amadurecer na Europa, eu sempre fui uma pessoa muito educada. Eu sempre soube entrar, sair. Eu tentava construir esse lugar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito esperta também. Então, eu tinha um feeling ao ouvir a voz da pessoa. Eu tinha uma clareza de dizer, vai ou não vai. Ah, eu tinha uma coisa que era diferenciada. Então, a espiritualidade, para mim, ainda que não estava latente, no sentido de prática, ela sempre esteve ali. Então, eu tenho essa noção da espiritualidade muito clara, sabe? Então, teve vezes de eu olhar para o céu e o céu me mandar embora. E aquele dia foi um dia que poderia ter dado muito problema. Imagina, olhar para o céu e o céu falar para mim, vai para a sua casa. E eu ir para a minha casa e pessoas irem atrás de mim na rua, porque queriam me pegar e eu estava em casa. Imagina, um discernimento inexplicável. Como foi, quem foi, não sei dizer. Eu sei que também tem uma experiência aqui, Karina, que vale a pena a gente pensar. Quando eu fiz os 15 anos que eu saí de casa, eu queria saber de espiritualidade, mas não tinha como viver a fé mais uma vez, né? Porque eu tinha sido expulso da igreja, porque eu tinha decidido viver fora da comunidade de fé. E eu acho justo, porque a Bíblia diz para a gente, quando a pessoa está no pecado obstinado e ela decide viver no pecado obstinado, uma vez que você trouxe para os irmãos e ela não aceita a correção, você traz para a comunidade. Ela não aceita a correção, essa pessoa precisa ser desligada do corpo. O apóstolo Paulo vai dizer que talvez, pode ser que o corpo dela pode ser salvo, como aconteceu em Coríntios. Ele desligou o irmão e depois ele religa o irmão, porque ele estava tendo relação sexual com a madrasta. Mas ele desliga ele. E foi isso que aconteceu comigo. E uma vez eu indo no candomblé para poder ter um pouco de espiritualidade, tentar encontrar um sentido espiritual. No Brasil ainda. No Brasil ainda, com 15 anos eu voltei um pouquinho aqui no tempo. E eu querendo tentar entender um pouco a vida, né? E aí ninguém conseguia achar de que santo eu era feito. Todo mundo jogava, 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 jogava e não achava. Não achava, nunca acharam o santo que era a minha cabeça. Não sabiam explicar. Só que teve um sábado que na sexta-feira à noite, eu e duas amigas saímos com o cara. E a gente chegou lá falando, vamos roubar ele. Porque, tipo, a gente está aqui, ele não vai dar problema, não vai nem perceber. Vamos roubar ele. Só que ele percebeu e a gente brigou, bateu nele e tal. E o cara era envolvido com o jogo do bicho. Quer dizer que o cara não ia deixar passar batido. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu fui na casa do pai de santo. E o pai de santo olhou para mim, olhou na minha cara e falou, tem alguma coisa estranha com você? Vem aqui que eu vou jogar o buzo. Jogou o buzo, não, nada. Jogou o buzo, nada. Quando ele jogou o buzo a terceira vez, o santo da cabeça apareceu. Aí ele falou, o santo da sua cabeça pela primeira vez está aparecendo. E ele está dizendo que você não pode sair daqui que você morre na segunda-feira. Eu entrei, recolhido de santo, saí depois de três meses com a cabeça raspada e feito no candomblé. Você ficou três meses lá? Três meses lá em preceito. E o cara foi na segunda-feira. Jogou o buzo que você morreu? Amém.